E aí, tudo bem? Tudo, e você? Como você chama? Vitor, e você? Vitor, Paloma. Você não tem namorada? Não, não. Não? Você tem um sorriso lindo, sabia? Você também é lindo. É. Será que você sairia comigo? Certeza, Paloma. Eu tô até nervosa pra falar. Vamos rir, vamos rir. Eu tô até às vezes gaguejo assim. É porque eu demorei muito pra tomar essa atitude, sabe? E aí, mandei bem no texto? Sabe o que quer? Tá vendo esses caras que tá vindo aí? Eu quero ele faz tempo. Aí eu tava treinando com você. Tá me tirando? Tô te tirando não. Oi, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. E aí, meu amor, tudo bem? Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Como você chama? Leomar. Leomar? Posso te chamar de Léo? Pode sim. Eu sei que você vem aqui direto e faz mó tempo que eu tô te faquerando. Mas eu criei coragem pra vir falar com você hoje. Coloquei até uma roupa especial pra vir falar com você. Você gostou? Você não é casado não, né? Tô casado. É, comprometido? Mas não liga não, não tenho ciúmes não. Posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Você sairia comigo? É. Nossa, você tem um sorriso lindo, sabia? Obrigado, obrigadão. Ô, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso também anotar seu telefone pra gente ficar entrando em contato assim depois? E aí, meu amigo, eu mandei bem? Vamos rir, vamos rir. Sabe o que quer? Eu tô afim desse cara aí. Eu tô treinando com você pra ver se eu vou mandar bem. Obrigado, viu? Ei, gato. E aí, tudo bem, meu amor? Deixa eu te falar uma coisa. Você sempre vem aqui. E aí, tudo bem, meu amor? Deixa eu te falar uma coisa.